Boa noite, neste momento estamos num simultâneo SIC. SIC Notícias é um balanço dramático. Estão confirmados nesta altura 19 mortos, vítimas de fogo em Pedrógão Grande e também na zona de Figueiró dos Vinhos, todos civis. Três morreram por inalação de fumes, 16 foram apanhados pelo fogo dentro de carros na zona de... Epá, vocês vêm mania da luz natural, morceiros não dá e acendam as luzes. Olhei, ainda bem que chegaste. Estava agora a dar uma notícia interessante sobre as checas e as cenas em Portugal e estava a dizer às pessoas para ter alguns cuidados assim. Também não sei porque é que metem sempre a culpa das pessoas nas catástrofes. Estás a falar assim? Sim. Não é para eu tirar agora esta viota lá para fora que o mundo vai acabar e isto vai começar a te dar ver. Ponto 1, sim, pode começar tudo a arder. E ponto 2, não é só a tiares a viota que causas estragos. Sim, exato. Há imensas outras coisas que causam catástrofes, pequenas coisas mesmo que não sejam incêndio diretamente. Ok, vamos por partes. Só o facto de estar a fumar, além de produzir a casa a ti próprio, mas isto já é todo um outro assunto. O cigarro limite substâncias tóxicas para a atmosfera. E essas substâncias tóxicas, que podes achar que é pouco. Mas juntamente com os gases emitidos pelos cascos, pelas fábricas, isto tudo junto, faz um grande impacto ambiental. São os responsáveis pela distribuição da camada do azone. E é isso que está a provocar o aquecimento global. Sim, é isso mesmo. E se reparares, tornados, furacões, cheias, todas as catástrofes têm-se tornado muito mais comum mesmo por causa disso. Por isso, esta destruição de habitados vai fazer com que não haja árvores suficientes e consequentemente obturarem o suficiente para todos nós. Para além disso, as luzes que ligaste são uma exagência enorme. Só estás a criar mais necessidades de produção de energia elétrica. E acho que sabes que, neste momento, os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia. Infelizmente, as energias renováveis não têm nem um quarto, nem um décimo da importância que podiam ter. Também, já estão aí todas as defensoras do ambiente, podiam explicar como é que eu sozinho é suposto de remediar alguma coisa. A culpa não é minha. A culpa é das fábricas, dos governantes, essas pessoas até que têm de remediar. De facto, os governantes têm parte da culpa. Aliás, quase não há espaços verdes, mas nem os responsáveis da construção estão preocupados com essa realidade. Para não falar de que quem vai arcar com as consequências de tudo isto, somos nós, a geração futura. E acho que calcámos um bocadinho em nós, já que temos consciência de que isto está a acontecer, tentávamos pelo menos atenuar com pequenos gestos. Eu, por exemplo, tenho um painel solar em casa. As minhas lâmpadas em casa são todas de tipo económicas. E às vezes venho de autocarro em vez de carro. Ah, afinal não é assim tão difícil, se calhar até tenho razão. Acho que esta situação do Algor resumo bem o que te estando a dizer. O aquecimento global, juntamente com a desflorestação e a destruição de outros habitats, está a causar a perda de espécies a um nível equiparável ao da extensão dos dinossauros há 65 milhões de anos. Acredita-se que esse acontecimento foi causado por um asteroide gigante. Desta vez, não há nenhum asteroide que lida com a Terra e a provocar a destruição. Somos nós. Hoje já estou indo para a sala, já está na marca. Graças a Deus! Vamos. Abertura